Ah, não sei. Você tá cagando? Sim. Não, peraí, peraí. Não, peraí, que não sei. Olha isso, começa de novo. Vai. Hoje, amor, você representa uma troca muito grande, assim, de aprendizado entre a gente, entre os alunos. Eles também puderam acompanhar o trabalho dos colegas dele, prestigiar. E também aqui, fazer parte, participar do IEF Sul, acompanhar as instalações. Então, eles também têm o sonho de fazer parte aqui de um dia, estudar aqui. Então, é bem importante pra eles conhecerem a escola. Experiência, mais novas ideias, caso a gente venha ano que vem. Meus amigos. Eu vou levar de equação tudo que a gente passou aqui, todas as nossas experiências. O chaveirinho... Brincadeira. Olha, eu já vi muita pessoa dizendo que tá cansado, que tá corrido, isso realmente. Mas é um cansaço que vale a pena. E... vale. Pra mim, vale muito. Pra mim, vale muito mesmo. E gratificam pra todos. É, porque eu amo muito estar aqui e, cara, eu vi pessoas falando que tão cansadas, mas que esse cansaço também vale a pena pra elas. A vontade de estudar aqui, principalmente, no IEF. Também eu vou levar conhecimento, né, por causa dos trabalhos. Também vou levar amizades, que eu fiz aqui também, novas. Porque eu acho que é um ambiente muito legal, muito familiar. Eles são muito receptivos, muito educados. Os professores são excelentes. Então, pra mim, eu me sinto em casa aqui. Ideias novas, o MOVA se tá sendo uma coisa melhor, o MOVA se representa pra mim. Ah, uma oportunidade nova. Porque eu acho que uma escola muito boa, na verdade, não é bem uma escola. É um futuro pra mim. Na verdade, assim, eu vou levar muito aprendizado pelos meus alunos e também pelos projetos que eu acompanhei, porque foi uma troca bem importante. A gente aprendeu coisas novas aqui. E agora que a gente vai pra Mostroteca, a gente vai levar um pouco daqui também pra lá. É, muito legal. Cara, feliz demais. Mais uma vez, mega dedicação, todo mundo me deu ao ouvido. Todo mundo trabalhou pra caramba, assim, acho que todos foram muito acolhidos, muito bem tratados. E, cara, é isso aí, a Bova vai ser isso aí. Esse movimento todo é organizado por Tino Monte. É a cultura, a inovação, a tecnologia. E esse movimento a gente viu o que aconteceu nesses dias todos. Estamos muito felizes, todo mundo rindo. E todo mundo se envolvendo, não é? Não é de um trabalho de uma equipe, de uma comissão, de servidores, não. É dos alunos, estudantes, a equipe que trabalha. Todo mundo tá aí, todo mundo veio aqui. A imprensa que tá aí. Então é isso aí, a Bova se é esse movimento todo aí. E foi um jogo legal. E aí 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 É uma frase que o Fábio falou há três anos atrás. A Bova vai ser dois anos atrás, não há três. Nós merecemos isso. É prova tão do bem que não tem como não dar certo. A gente trabalhou demais, foi uma coisa muito com essa música. Eu acho que isso é uma bênção por... Deberia ser aquele jogo, não é? É uma bênção por tudo isso. Quem faz o bem é isso aí. Isso é um fruto de ter fé que as coisas vão dar certo. Professor, moça, fica em bezerro. Fica em bezerro.